De volta com RCN Esportes desta sexta-feira e como você já sabe, acestou, é dia de falar de esportes. E a Carol vai trazer as novidades e atualizações do LoL Mobile. Isso mesmo, vamos conferir. Entre os destaques estão a chegada de três novos campeões. São eles, Vhagar, Caitlyn e o Jace. E o lançamento de diversas skins. Outras novidades são a mudança no Arauto e na Selva, a chegada de um sistema de guildas, alterações no matchmaking das partidas ranqueadas, um recurso para transmitir suas partidas na Twitch TV e a preferência de posição em partidas sem ranque. E hoje, no RCN Esportes, eu vou entrar em detalhes de cada uma dessas mudanças com vocês. Vamos lá? Os novos campeões serão lançados em datas distintas. Vhagar, o pequeno mestre do mal, estará disponível ainda em outubro. O campeão será mais uma opção para os jogadores da Rota do Meio, que gostam de recursos de controle de grupo e de causarem um dano massivo com as habilidades. Caitlyn, a xerife de Piltover e Jace, o defensor do amanhã, chegarão para aumentar o leque de campeões da Rota do Dragão e da Rota do Barão, respectivamente. Ambos estão previstos para novembro. Em relação às skins, serão lançadas as skins dragônicas para Kaisa, Mastery, Brandy, Aurélion, Ashe, Irelia e Riven. Além dessas, também chegarão para Nami, Janna, Wukom, Leona, Caitlyn e Vhagar. Para a nova atualização, algumas mudanças no Arauto e na Selva também são planejadas. O Arauto poderá ser feito pelas equipes duas vezes antes do Barão na Shore nascer e causará mais dano em torres, além de receber mais dano quando executar seu avanço nas estruturas. Em relação à Selva, serão aumentados o tempo de ressurgimento dos monstros que não concedem efeitos especiais, mas em contrapartida, vão render mais ouro para os caçadores. O Arã também estará recebendo um pouco mais de atenção. O modo é ideal para aqueles que desejam testar campeões ou que simplesmente gostam de partidas mais rápidas e com ação do começo ao fim. A partir do patch 25, o mapa do Arã terá flor e videntes para que os jogadores possam ter mais visão de seus adversários. A Riot Games também anunciou o sistema de guildas. Com esse recurso, os interessados poderão chamar seus amigos para criar uma guilda, escolher nome, tag, ícone e descrição do grupo, além de terem a oportunidade de fazer missões para conquistar recompensas exclusivas. Quando os jogadores tiverem uma guilda, seu nome mostrará o ícone e outras informações em diversos lugares do Wild Rift, como na tela de carregamento e nas leaderboards. O sistema também deve permitir o confronto interno de guildas por mais recompensas no jogo. Será adicionada no patch 2.5 a preferência de posição em jogos não ranqueados. Isso significa que os jogadores poderão selecionar suas rotas favoritas para que o gerenciamento de partidas possa priorizá-las no momento de organizar sua equipe. Ainda será possível cair em uma rota que você colocou de baixa preferência, mas as chances serão mínimas. A Riot Games também mencionou que isso não afetará negativamente o tempo de espera por partidas e que os jogos às cegas sem banimentos ainda estarão disponíveis. A empresa também se diz pronta para ouvir o feedback da comunidade a respeito dessa edição. O LoL vem cheio de novidades e para você que ainda não conhece o jogo, vale a pena tentar se arriscar em uma aventura com seu herói preferido. Eu vou ficando por aqui e até o próximo ICN Sports. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho